Eita minha galera, 22 de janeiro, a Serra de Martins nesse exato momento, muita chuva, olha que coisa maravilhosa aí, olha Temporal bonito, pessoal Oh, coisa linda É chuva, muita chuva, viu Olha aqui pra outra parte, olha pra pegar um tempo aí, olha Oh Senhor, maravilhoso E uma por vento, viu galera Muita água aí, garota Tá a primeira mesmo Tá vendo Tá bem frio Tá saboreando aí é meu garoto Bem forte aí né, a biqueira A biqueira tá bem forte Olha só quem que tá aqui galera, olha Apreciando aí, olha Top, viu galera, top Olha só aí pelas câmeras aí, olha Tá dando certo aí garoto Tá Tchau 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 Galera, olha só aqui como é que tá O meu muro aqui d'água Olha só Olha só aqui a piqueira, olha É muita chuva, viu galera? Muita chuva Muita chuva mesmo, viu? Aí eu tô me molhando aqui Olha só aí Ela vai nem passar lá o esgoto, olha Rapaz Vou ter que ir lá no esgoto, galera Que a gente curou um buraco Vou ter que arrancar lá a tampa É água, é água Água, é água Galera Eu tive que tirar a tampa lá, olha Não dava certo não, olha Se eu não tenho vindo pra cá, pra o muro Olha só aí, olha Bastou mais, olha Água que tava quase ali No pé do portão já, pra Entrar até picado, viu? A chuva aqui no vento Rapaz Coisa boa, viu? Não dá pra mostrar pra vocês aí o medidor não Olha só o medidor aí, como é que já tá ficando Muita chuva Muita chuva Coisa boa Olha lá Já dá pra ver Lá o local do esgoto, olha Aumentou aqui, galera Que vontade agora, viu? Olha só aí, olha Coisa maravilhosa Mas tô todo molhado Olha só Olha pra cá, galera Chuva 22 de janeiro de 2024 Muita água Até meu celular tá folhando aqui, galera Olha só Olha só Tá nem pra mostrar direito Isso É sube É sube É sube É sube sais, eu letters Um 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 Estou todo molhado Viu galera Manteu como o celular Mundo com o vento Ela está jogando a água aqui Para onde eu estou Graças a Deus E no Rio Eu não tenho vindo para cá Olha só aí O tempo como é que está Eu não tenho vindo Galera, eu assisti a huita maçã E eu assisti Não Está boa É que é a terra aqui Não vai ligar só a terra Relaxa 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 Pegar meu vídeo de novo Para gostar Para vocês conseguirem lá e correr Agora eu quero O que é isso é feito Comogyendo Não tem om Para ela ir Vai 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 está bem É bem legal, não é? É bem legal! Não é legal, não valeu! Woohoo! Woohoo! Chega! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! 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 É relato, tá? É! É! É bom! Tá bom! Tá bom! Comandado, caro! Woohoo! Vem, vem, vem! Vem, vem! Uh! É alegria melhor que essa! A gente vê a água... A chuva voltando... A nossa seta de novembro, né? A nossa novembro! Aleixuado, maravilhoso! Tudo aqui! Crickenos, já tô dentistas! Fazer! Caraca! Uuuuuh! Gabriel, mio Deus...! Loras do Marocas... E o conheço, né?! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Olha só galera Vou mostrar pra vocês aí Olha Dá pra Colocar aí Olha E aí E aí Gostou da chuva Gostou da chuva? Gostei Olha só Tem que agradecer o que? A Deus? É É isso aí Viu? Aqui não foi colocada água não Viu? A gente tomou Banho na chuva Pra mostrar pra vocês aí As maravilhas aqui Do nosso sertão Que é Serra de Martins É Rio Grande do Norte Né meu garoto? Uhum Muita chuva Louvado seja o teu santo nome Né? É Aleluia Diga Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Amém É isso aí Se inscreve no canal aí Deixa aí o seu like Né Isaac? É E o que mais? Se inscreva no canal Sim E ative o sininho das notificações É Meta o dedo aí galera E é nóis Viu?